Música Alô galera vermelha, aquele abraço, afinal de contas, quem é este atual time do Colo Colo do Chile? Atual time, claro, porque o Colo Colo é um clube tradicional do futebol chileno, um clube tradicional do futebol sul-americano. A partir de agora no Plantão do Paulinho você vai conhecer como joga o Colo Colo, quem são os jogadores, quantos estrangeiros tem o Colo Colo na sua equipe titular, quantos jogadores pertencem à seleção chilena, enfim, tudo a partir de agora no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO, acessa o site, é kto.com, vai lá, te inscreve, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no primeiro valor depositado na KTO. A dica de hoje é a decisão da Liga dos Campeões da Europa, neste sábado 4 da tarde tem, na França e em Paris, Liverpool de um lado da Inglaterra contra o Real Madrid da Espanha. As odds para este confronto decisivo do Campeonato Europeu de Clubes, vitória do Liverpool no tempo normal, pagando R$2,05, o empate paga R$3,75 e a vitória do Real Madrid no tempo normal, nos 90 minutos, R$3,50. Lembrando que se terminar empatado o jogo tem prorrogação, empate na prorrogação, decisão por pênaltis. Essas odds são para o tempo normal, para os 90 minutos. Vai lá, te inscreve, é kto.com e coloca o código Paulinho. Vamos nessa então? Quem é esse Colo-Colo que enfrenta o Inter? Colo-Colo atual líder do Campeonato Chileno, daqui a pouco eu falo sobre o Campeonato Chileno também, mas vou colocar na tela para você aí, para você começar a se familiarizar com os jogadores do Colo-Colo. As carinhas dos bonecos aí, vamos lá, bota na tela aí, vamos lá. Começando com o goleiro Brian Cortez, goleiro da Seleção Chilena, convocado agora para os amistosos na Ásia, contra o Japão, contra a Coreia também. Lateral direito também convocado para a Seleção Chilena é o Opasso. A dupla de Zaga tem o Falcão, que figuraça o Falcão aí, cabeludo aí, o Falcão uruguaio e também o argentino Amor. Na esquerda, o lateral Suasso. Aí o meio campo começa com o Fuentes e o Pavés. Fuentes pela direita, Pavés pela esquerda, os dois são destros, mas o Pavés joga pela esquerda. Aliás, o grande nome, o craque do time é o Pavés. Vamos para mais adiante, para frente ali, ó. Lá na direita, o Solari, que é argentino, de 21 anos. O meio campista centralizado ali, o Gil, que também é argentino. Canhota Gil, na verdade. E na esquerda, o Gabriel Costa, que é destra, mas joga pela esquerda. Ele é uruguaio, o Gabriel Costa. E lá na frente, o centroavante Lucero, goleador do time na temporada 2022. Ele que marcou quatro gols na atual edição da Copa Libertadores da América. Voltando para mim aqui, para ter uma ideia então. Esse aqui é o time do Colo-Colo. Você viu as fotinhos da carinha, das figurinhas aí, tudo mais. Então, o goleiro é o Cortez, o Brian Cortez, da seleção chilena de futebol. Tem 1,86m, 27 anos. Aí na direita, o Opasso, 1,68m, 31 anos. A dupla de Zaga, com o Falcão, uruguaio, 1,79m, 25 anos. E o argentino, amor. Aliás, ele é chamado lá pelos colegas da imprensa chilena, como o xerifão, o patrão da Zaga, o amor que é argentino. 1,83m, 27 anos de idade. Na esquerda, o chileno Suasso, lateral esquerdo, canhota. 1,80m, canhoto, na verdade. 1,80m de altura, 24 anos. Aí os dois meio-campistas. O Fuentes, pela direita, 1,70m, 29 anos. O craque do time, que é o Pavés chileno, de 1,80m e 32 anos de idade. Aí tem uma linha de três. O Solari, pela direita. É argentino, de 21 anos. Garoto, jovem, rapaz aí. 1,81m. O Gil, que é canhoto, habilidoso também, argentino. 1,76m, com 30 anos. E, finalmente, o Uruguaio, que nasceu no Uruguai, mas é, na verdade, peruano aí. O Gabriel, naturalizado peruano, né? O Gabriel Costa, 1,71m, com 33 anos de idade. E, finalmente, lá na frente, então, o Lucero. Centroavante argentino. É destro. 1,79m de altura. E, 30 anos, tem o Lucero. O Gustavo Quinteiros. Nasceu na Argentina, em Santa Fé, mas se naturalizou boliviano. Hoje, o Gustavo Quinteiros, o técnico do Colo-Colo, é boliviano. Para ter uma ideia, pessoal. Quando o Colo-Colo está atacando, o Opasso, principalmente, se junta aqui à turma de ataque. O Pavés faz a movimentação, né? Aqui pelo meio, centralizado. O Solari corta para o meio, para entrar no Opasso, assim que joga o Colo-Colo do Chile. Foi assim que ele jogou na Copa Libertadores da América. E é assim que está jogando, também, no Campeonato Chileno. Aliás, no Chileno, pessoal, ele é líder. Divide com o Inhoblense e com a União Espanhola a primeira posição, com 28 pontos na tabela. Pelo saldo, ele é o líder. Por quê? Ele tem, no momento, saldo 19 contra saldo 12 do Inhoblense e saldo 7 do União Espanhola. Segunda-feira agora, dia 30, de maio, 7 da noite, horário de Brasília, tem Colo-Colo e Inhoblense. Então, os dois primeiros jogam nesta segunda-feira. O Colo-Colo, claro, obviamente, tentando se manter à frente na tabela aí. Estamos agora, vamos para a 15ª rodada do Campeonato Chileno de Futebol. Até hoje na história, três duelos do Inter contra o Colo-Colo. O Inter jamais perdeu na história para o Colo-Colo. Em 78, vitória por 2x1, lá em Vinha Del Mar. Depois, em 82, um empate em 0x0. E em 96, o último duelo, empate em 2x2. Aquele é um torneio amistoso, na verdade. Nos pênaltis, o Colo-Colo até venceu por 4x3. Mas no tempo normal, aqui, o Inter jamais perdeu para o Colo-Colo. 2x1, portanto, vitória do Inter em 78 e dois empates. 0x0 em 82 e 2x2 em 1996. Este é o Colo-Colo do Chile. Lembrando, o Comebol vai definir os próximos dias e próximas horas, próximos dias. As datas do confronto. Datas iniciais, 29 de junho, que é uma quarta-feira. E 6 de julho, que também é uma quarta-feira. Mas os jogos podem acontecer no Chile. 28, 29 ou 30 de junho, no Beira-Rio, jogo de volta no Beira-Rio, 5, 6 ou 7 de julho. Tá bom? É isso aí. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho